Vão aprender as 9 principais dicas de como escolher uma boa melancia? Bom, existem pelo menos 8 a 10 critérios para a gente aprender a escolher uma melancia. O primeiro de todo que todo mundo já ouviu falar ou já viu alguém fazer é... Bater nela. Por que bater nela? O som tem que soar oco, como se ela tivesse facilmente para rachar, que é a forma que a gente abriria na natureza, né? Não tem faca. O segundo critério é o cabo. Se o cabo está seco ou se o cabo soltou, quer dizer que ela estava madura, estava no ponto de colher. Se o cabo ainda está verde e preso, mostra que ela não está tão madura assim. O outro critério é a marca do campo. Ou seja, essa marca branca que vem na melancia é o indício que ela madurou e pegou sol no resto. Só que essa aqui é onde ela estava sentada, né? Onde ela estava contra o solo. Essa marca aqui, ela está clara. Na verdade, ela é melhor amarela. Às vezes você não tem opção de uma melancia 100% madura, né? Você acaba levando a melhor que tem. Mas sempre visa ela bem amarela. A outra é os indícios das cores fora da melancia. Você vê que aqui, ó... A cor está mais verde escura. Que é, na verdade, um indício de maior maduração. Quando ela está mais verde clara, todo mundo que já colheu melancia e viu ela crescendo, vê que ela fica mais verde clara no início. E à medida que vai madurando e crescendo, ela vai se tornando mais verde escura. Então essas listras mais escuras são importantes. O outro é ela ser pesada para o seu tamanho. Você tem que olhar para ela e achar que ela está mais pesada do que ela parece estar. Porque isso indica que ela absorveu bastante água. Mais água, mais maturação, mais doce. Então ao pegar ela, você sente se ela estiver bem pesada para o seu tamanho. O próximo critério é tamanho. Geralmente essa variedade de melancia que a gente compra no Brasil, quão maior ela é, mais doce ela é. Então fruta tem que ser grande, pesada, que indica que madurou na árvore. Só vê bananas, a gente cresce bananas aqui. E quando elas estão mais finazinhas, ela ainda está no início da maduração. A árvore ainda não fez a banana realmente crescer. Já saiu o cacho, mas ela ainda não engordou, digamos assim. Então a melancia tem que engordar. O próximo indício realmente é só abrindo ela. A gente vai abrir. Se ela abrir fácil, se ela cortar fácil, isso já é um indício que ela está mais madura. Se ela estiver difícil de cortar, ela está um pouco mais verde. Aí você abriu. E aí você tem que pensar que você não teria faca, você só bateria ela no chão. Como se ela estivesse sensível de só, pá, bateu, rachou. Aí ó, esses são bons indícios. A melancia está bem vermelha escura. Então se você for comprar uma melancia já aberta, procura por bem vermelha escura. Outro indício é se ela estiver meio seca, meio esfarelada. Ela vai estar muito madura demais. Ela perde um pouco da água, fica até um pouco mais doce, mas não fica tão saborosa. Todo mundo provavelmente já experimentou uma melancia meio seca, meio esfarelada. Quando até as sementes estão soltando já meio que dela. Outro indício é sementes brancas. Se ela tiver muita semente branca, é que ela não foi formada direito. Você vê que essa aqui tem uma ou outra, mas a maior parte são as sementes já formadas. As sementes pretas, né? Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo. Se cadastra na mala direta do site e do blog. Fica ligado aos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano. Principalmente nossos retiros que ocorrem aqui em Saquarema, em janeiro e julho. Festival da Fruta e o Cruinário Gourmet em janeiro. O Retiro de Jejum de Sucos e o Cruinário Gourmet em julho. Aí a gente tem... Eu presto atendimento nutricional ao longo do Brasil, aonde eu estiver. Tem os sete livros nossos já publicados. Curso Culinário Online, Vegan Fitness 2, para você que quer fazer uma transição. Ou aprender, pelo menos, uma culinária vegana mais saudável. E tem muito, mas muito material gratuito disponível no site, e-book, artigos. Segue no Instagram, YouTube, Facebook, te garanto. Ao estudar, vai ficar muito mais fácil aprender crudivorismo ou, pelo menos, mudar para hábitos mais saudáveis. Então, vai correndo escolher sua próxima melancia. Muita, mas muita saúde frugal. Até a próxima. Muita, mas muita saúde frugal. Muita, mas muita saúde frugal. Obrigado.